Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Música Accompagnami tu, suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami sordina, la mia bella fornarina, albercone non c'è più. Lungo Tevere dorme, mentre il fiume cammina. Io non servo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore. E d'una ombra lontana e una estella lassù. Oh, guitarra romana, accompagnami tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami sordina. La mia bella fornarina, albercone non c'è più. La mia bella fornarina, albercone non c'è più. La mia bella fornarina, albercone non c'è più. Anfim, non c'è più, per acaso, è un mio nome oficial, Giuseppa, che poi posero in portoguese. Portanto, tiraron o G e U, posero J, portanto, posero in portoguese. Ma, in principio, il mio nome era Giuseppina Apolloni. E io mi ricordo che è la prima volta che io mi estrei in teatro, in Roma, ai miei 18 anni, prima di andare per Espanne e portoguese. E, quindi, in un elenco, non mi ricordo il titolo della pezza, era un ridotto dell'Eliseo, nella via nazionale. E, quindi, stava il elenco tutto. E l'ultimo nome era Giuseppina Apolloni. Perché, di fatto, in una famiglia, entre gli amici, eccetera, non era Giuseppe, era Giuseppina. E di onde è che è il io? Ora, questo io ho scobri una cosa straordinaria. Per già, fui un produttore italiano che mi poso il nome io. Ma, con tua autorizzazione, con tua scuola? Non, non, non. Ele achò bene. Il nome è io. Era più sonante. Sonante. Ma, poi, stavo a fare una pesquisa e il io viene di Giuseppe, del latino, del latino. Portanto, il io era la prima lettera Giuseppe, P, H, A. Portanto, ha a ver con il mio vero nome. Ha a ver con il mio vero nome. Con il mio destino. Estas ansiosa perché c'è il giorno 19 di marzo di 2025, o non? 2025? Sim. Sim? Quanto farás? 80 anni? 80 anni. Olha, io, per acaso, gustavo molto che se fizesse una grande festa. Ma se calhar non si va a fare nulla. Portanto, olha, sto aspettando qualcosa. Ainda temos tempo. Que festa gostariasi che ti fizesse? Olhe, fare una festa come fissero a Simone d'Oliveira? Sì. 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 Ma come così? Come così? Sì. 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 Sinto-me, como se diz vulgarmente, sinto-me em casa. Então, porquê que eu noto alguma mágoa da tua parte em relação a determinadas pessoas? Lá vem a italiana. O que é que se passa? Oh, meu querido, portanto, isto é muito simples. A inveja e a maldade existem. Não há nada a fazer. Portanto, há muita gente que me ama profundamente. Eu tenho ainda, às vezes, sem maquilhagem nenhuma, toda a balda e não sei o quê, e reconhece-me e faz-me elogios extraordinários. E a outras pessoas que, evidentemente, são invejosas, têm maldade, porque isso também existe. Existe e eu também sofri as consequências com isso. Começaste-te logo a sentir isso em 1962? 62? Porquê 62, pá? Não é o... 65? 65, 65. Não, pá, houve. Eu, quando... 62, estavas em Espanha. Ainda estava em 62. Não sei onde é que eu estava, em 62. Tenho a impressão que ainda estava em Itália. Estavas em Itália. Itália, Espanha, Portugal. Porque em Espanha, tenho a impressão que só fiquei um ano. Aliás, em Espanha, fui contratada num festival de Veneza para o produtor Césario Gonçalves para fazer um filme com o Rosalito. Não sei se tu te lembras, Rosalito. Claro que sim. E, portanto, era para fazer esse filme e esse filme tinha que durar 20 dias. E, afinal, durou três meses. E o cachê? Portanto, foi o tema de ganhar dinheiro. E, então, fiquei em Espanha. Fui à escola de flamenco, porque adorava, simplesmente adorava. Depois fui à escola de canto. E, depois, estreei-me como cantora no Casino de Gibraltar. Portanto, eu senti-me bem lá. Trataram-me bem. E, portanto, lá fiquei até que houve uma jornalista. A Magê. A Magê. Que eu conheci. Eu conheci e falei com a Magê. Olha ele como é que ele sabe da Magê. Claro. Eu já conheci no Festival de Cinema de São Sebastião, já muito velhinha. Portanto, a Magê fez-me uma reportagem fotográfica, comigo lindíssima, na revista A Plateia. Não sei se tu te lembras. Claro. Perfeito. Eu era sido leitor da Plateia. E achei a correspondente em Espanha. Extraordinário. E, então, depois, houve o tal Eduardo Damas, que era empresário do Maria Vitória, e viu aquelas reportagens na plateia e chegou a contactar o meu agente artístico, que eu, nessa altura, estava a trabalhar no Casino de Gibraltar como cantora. Diz, olha, tens uma proposta para ir fazer uma revista em Lisboa. Queres ir? Eu disse, sim, por que não? Não pensaste duas vezes? Não, não pensei duas vezes. Sim, por que não? Pronto. Cheguei aqui, vedete internacional, como era naquela altura, não é? Foi muito bem recebida, tive muito sucesso, e depois convidaram-me para fazer a outra revista. Portanto, a primeira foi Sopanomela, a segunda foi Viva o Velho, e depois daí comecei a minha relação com o Camino de Oliveira. Ou ele é que começou contigo? Não sei. Só sei que disputou uma grande paixão recíproca. Então, estamos a falar em 65. Sim. Daí a minha pergunta. As invejas dos teus colegas e de outras pessoas ligadas ao meio, devido à tua figura, devido à tua beleza, ao teu talento de teres conquistado um dos atores mais populares da época, isso terá levantado alguma ciumeira ou não? Eu acho que não. Eu tenho muita admiração pelo Camino de Oliveira, sabes o que é que ele fez? Quando se apaixonou por mim, ele era casado, saiu de casa e foi viver para um quarto. Imagina tu. Fui viver para um quarto por minha causa. Ele já era a primeira figura. Oh, se era. Era verdadeíssima. E depois, o que é que a mulher dele fez porque ela era casada? Denunciou-me a PIDE e a PIDE deu-me 48 horas para sair do país. E o que é que a PIDE alegava? Não ela, mas o que é que a PIDE alegava? Que tu eras informadora, eras uma terrorista, era o quê? Não, era... Estava... Como é que era? Portanto, estava a desviar um homem casado. Ah, contra as regras dos bons costumes. Exatamente, dos bons costumes. E, felizmente, que o Aníbal Nazaré, um dos autores da revista do Maria Vitória, era amigo do Silva Pais. Diretor da PIDE, na altura. E, portanto, ficou tudo em Água da Bacalhau. Mas, seja como for, eu tive que ir à PIDE e a PIDE deu-me 48 horas para sair do país. E o que é que tu pensaste? A minha carreira em Portugal acabou agora. Não sei, eu nem sequer pensava em carreira, sabe? Isso, para mim, portanto, era o trabalho. Agora estou a trabalhar em Madrid, agora estou a trabalhar em Lisboa, agora, se calhar, vou voltar a trabalhar em Itália. Portanto, não é dizer que a minha carreira estivesse em primeiro plano. Era atriz, pronto. E eu fui, muitas vezes, que eu fui formada como atriz no Centro Experimental de Cinematografia de Roma. Portanto, que era a escola mais importante naquela altura. E lembro-me que, como fui uma boa aluna, tive como prémio ir ao Festival de Veneza. No Festival de Veneza, filmei com o Pierpaolo Pazzolini, com o Mitzi d'Amore, que 40 anos depois voltei a ver aí na Cinemateca Portuguesa. E eu, no fim, diz assim, olha, eu sou aí o Apolónia, aquela menina com a touca... Sou eu. Sou eu. Mas o estranho é tu teres feito um filme com o Pazzolini e nunca o teres visto. Porquê? O que é que aconteceu? Porque, entretanto, eu tive que vir para Madrid, para o Quimara. Pois, na altura não havia cassetes, não havia vídeos, não havia nada. Pois não, nem coisa nisso. Era muito mais difícil. Ai, mas eu, quando me vi, fiquei completamente espantada. Mas era coisa pequena, de 10 segundos, ou coisa do género. Mas filmaste com ele, pronto. E depois, no fim, a sala estava esgotada e eu nem tinha bilhete para entrar. Diz-lhe, oh, dona Apolónia, desculpe-lá, mas isto está esgotado. Então, pá, desculpe-lá, mas eu tenho que ver isto. Eu estou lá. Eu tenho que ver isto. Não, não sabia. Não sabia se estava lá ou não. O problema está aí. É porque na montagem até podia ter importado. Exatamente, exatamente. E, portanto, eu disse, está bem, então, olha, vai-se sentar numa das cadeiras nossas. Os homens eram irresponsáveis. E eu, quando me vejo, e no fim, eu disse, olha, desculpem, eu sou aí o Apolónia. Aquela menina com a toca na cabeça era eu. Uma salva de palmas? Depois tive uma salva de palmas, foi lindíssima. Foi uma coisa espantosa. Porque não me passava minimamente pela cabeça que tivesse ficado no filme, estás a perceber? Foi dos poucos filmes que fizeste. O que é que eu fiz lá em Itália? Não, fiz outro filme que se chamava Inuvolone, que nunca chegou a sair. Porque não nunca chegou a sair, nunca chegou a ser acabado. Pronto. Portanto, foi pouca coisa. Diplomai-me, tinha os meus 18 anos. Portanto, Inuvolone foi feito, se calhar num verão, entre um ano e outro. E depois, estreiei-me em teatro, no redotto de Leliseu, com Tino Scotti, e o meu nome era o último da lista, Giuseppina Apoloni. Que coisa, eu nunca mais me esqueço. Mas não me lembro o título da peça. E pronto, depois vim para Madrid e de Madrid para Portugal. E antes de chegares a Portugal, tiveste mesmo um romance com o José Lito? Ele tinha 18 ou tinhas 17 anos? Exatamente. Foi um namorinho de meninos, para dizer nada. E mantiveste contacto com ele ao longo dos anos ou perdeu-se? Não, depois, ele lembro-me que uma vez esteve aqui em Lisboa. Lembro-me que uma vez esteve cá. Sim, ele foi entrevistado pelo Carlos Cruz. Ah, se calhar, olha. Só me lembro que eu o vi naquela vez e depois nunca mais o vi, não. E não sei se ele está vivo ou morto. Nem eu, porque é que está vivo. Já deve ter, então, 81, 82. Portanto, ele tinha 17 e eu tinha 18. Portanto, eu tenho 78 e ele tem 77. Mais ou menos. Fazendo as contas para trás, alguma coisa que gostasses de ter feito e não tivesses feito, mas tendo em consideração que, apesar de teres tantos anos de carreira, nunca foste reconhecida pelos teus pares para seres merecedora de um prémio. Olha, o único prémio que eu tive na minha vida... Anda cá, vá lá buscá-lo, está ali. Não teve nada a ver com o teatro, nem com a televisão, nem com o cinema. O único prémio que eu tive na minha vida foi com o meu livro Os Doces da Io, que é um trabalho absolutamente de um rigor total. Olha. Está aqui. Podes mostrar para quem nos está a ver também. Sim, senhora. Há quanto tempo é que foi editado este livro? Agora, este livro foi editado... Olha, não me lembro. Não me lembro, foi o quê? No ano 2000, por aí... Há 20 e poucos anos. Não, nem tanto. Nem tanto. Porquê? Eu já te vou dizer porquê. Chegou a uma certa altura, depois de fazer Socorro Sou Uma Mulher de Sucesso, que era uma comédia musical muito boa, fiquei dois anos desempregada. Parecia uma maldição. Não, mas isto acontece muito aos artistas, pá. Portanto, não aconteceu só a mim. Depois de um pico de sucesso, cai-se? Sim, sim, sim. Não, pura e simplesmente, ou não se lembram de nós, ou, aliás, os últimos 15 anos foram todas produções minhas. Estás a perceber? Não tive a espera que me convidassem. Portanto, a vida de artista é muito complexa. Não é tão fácil como isso. E, portanto, quando fiz o Socorro Sou Uma Mulher de Sucesso, que também era uma produção minha, fiquei dois anos desempregada, então, espera lá. Olha, boa ideia. Vou dar a conhecer o meu tiramisu. Isto era nos anos 2000, 2001, coisa do género. Não, nem tanto. Se calhar, 89, 88, não sei o quê. E, então, arranjo um cliente. Olha, estava exatamente nesta casa. Arranjo um cliente, arranjo dois clientes, três clientes. E depois o Herman José convidou-me para ir ao programa dele, os parabéns. A fazer o tiramisu ao vivo. Foram 35 minutos mágicos. Programa espetacular. O tempo da antena, fantástico. O tempo da antena, fantástico. Fantástico mesmo, extraordinário. E, a partir daí, as vendas desplotaram de uma maneira absolutamente inacreditável. Porque eu depois não fazia só o tiramisu, fazia outros dois. Olha, tenho pena de... Coisas italianas. Não, não é dito. O quê? O rançoso alentejano. Fartei-me de vender o rançoso alentejano. Feito à minha maneira. Exatamente. Portanto. Pronto. Havia um toque de ió. Ah, sim, havia. Havia um toque de ió. Porque, até na doceria, eu sou uma artista, se não te importas. Não. Portanto, tenho que impor o meu toque pessoal. É uma arte. É uma arte. É uma arte. O Casino de Estoril foi o meu cliente durante 20 anos seguidos. E não foi por os meus bonitos olhos. É porque os meus produtos eram genuínos, artesanais, tudo como deve ser. Portanto, eu ganhei muito dinheiro com os doces. Ou seja, foram os doces que te salvaram. Exatamente. Exatamente. Esta casa foi paga com os doces. A minha propriedade em Palmela foi paga com os doces. Isto é extraordinário. E eu acho extraordinário porque há uma coisa que tens que saber. E eu nunca fui atrás do dinheiro. O dinheiro é que foi atrás de ti? Não sei. A única coisa, eu tinha ideias e tentava pô-las em prática. Porque quando aconteceu essa história do tiramisu, eu estava, olha, vou dar a conhecer o meu tiramisu. Porque já tínhamos os produtos italianos. Já estávamos no mercado comum. Portanto, eu já tinha o mascarpone, que hoje em dia ninguém faz o tiramisu com o mascarpone. Eu sou uma cambada de vigaristas. Põe as natas. E não é. É com o mascarpone. Estás a perceber? E aquilo, de fato, foi um grande sucesso. Isso tem a ver com as ideias que os artistas têm. Estás a ver? Epá, eu agora vou... Espera lá, eu vou dizer poesia. Espera lá, eu gostava de fazer esta peça de teatro. Portanto, eu nunca disse, eu vou fazer isto porque isto me dá dinheiro a ganhar. Nunca. Só por arte. E então, ao fim desses 20 anos, o que é que aconteceu? Porquê é que terminaste-se? Porquê é que eu terminei? Porque eu me dei conta que estavam a falsificar o meu tiramisu. E a prejudicar o teu nome. Mais que prejudicar o meu nome, o que é a grande facada foi estar a falsificar o tiramisu. Portanto, um produto que era meu, que eu sei que era genuíno, que era bom. E isso traumatizou-me de tal maneira que mandei embora esse indivíduo e fechei a empresa e acabou-se. E acabou-se. Já não tens vontade para fazer mais nada? Não. E esse nível? Mas não me respondeste. O facto de até agora, não quer dizer que de hoje para amanhã isso não seja possível, não teres recebido um prémio como artista, como atriz, é uma coisa que te magoa ou não? Não. Há uma coisa que me está engasgada. Eu fiz, para mim, o melhor espetáculo que alguma vez se podia fazer. Poemas na minha vida. Que era um espetáculo, tudo baseado em poemas. italianos, portugueses, umbros, romanos, napolitanos. Isto acompanhado com projeções, com música. Depois, de repente, era a Amália Rodrigues a cantar a mesma canção que eu estava a cantar. o público partia mal quer rir, pá, que coisa extraordinária portanto um espetáculo mesmo de muita categoria artística andei 10 anos em tratativas com a RTP e não consegui gravar não ficou para a posteridade era um espetáculo em que tu atuavas sozinha ou com mais alguém? sozinha portanto é um sozinha e lembro-me que a Teresa Faria que foi encenadora do espetáculo disse queres que eu fique aqui atrás da cortina para ver se pode haver uma falha de memória o espetáculo tinha mais de uma hora e eu não falhei uma por acaso fiquei tão contente não me enganei em nada porque eu amava tanto aquele espetáculo quantas vezes foi à cena? não foi muitas vezes, umas 15 vezes ou coisa do género depois desisti porque um espetáculo de poesia é um espetáculo difícil não é? é um espetáculo para as pessoas rirem ou uma comédia ou coisa do género portanto será mais um espetáculo para as pessoas pensarem exatamente sim era um espetáculo de muita categoria artística muita mesmo e essa mágoa portanto agora não é possível reencená-lo não não me passa pela cabeça quando não estou mentindo de um longo sonho mas veio um pouco maravilhada uma correntinha que diz que é o meu criado para o que é no centro do mundo está a saber como é que é o ombro? o ombro é uma das línguas não é um dialeto é um dialeto é um dialeto e eu via havia outro outro poema que era do Totó para lá agora neste momento se calhar não me vem à cabeça extraordinário porque eu não sabia que o Totó também escrevia poesia e o Totó que era era fidalgo era ele comprou o título de príncipe António de Cortis comprou? comprou portanto ele não era não era de sangue não era de sangue azul comprou comprou o título e o dinheiro não é? pois tinha pois tinha que grande ator adorava-me que grande ator ai que grande ator ai que eu não me consigo lembrar agora o poema dele pá que raiva que isto me dá não consigo olha e de tu tiveste quatro maridos oficial ou oficiosos e três filhos sim certo? todos amaste-os por igual ou mais uns que outros como é que isso foi? porque realmente tu já dizes que és uma pessoa apaixonada mas nestes últimos vinte e poucos anos tens estado um bocadinho esquecida nesse campo ai eu tenho um papel metido ali não sei se vou localizá-lo eu amei muito os meus homens só casei oficialmente com o último e se eu os visse aqui agora os quatro e um deles infelizmente já não está entre nós eu os abraçava e beijava todos mais uma vez não tenho rancores ah raiva não sei o que eles já traiçoavam-me mas porque era uma sina portanto tenho a impressão que era uma sina se calhar não sei vocês homens às vezes são muito levianos e eu e tudo ligado à parte artística ou não? não não era não era não o Camilo era teatro não é? o Camilo era teatro o Eduardo Geada era cinema? não não o Eduardo era jornalista quando o conheci sim também mas era depois mas depois fez o primeiro filme comigo sim a Sofia? quando o conheci a Sofia bravo é mas quando o conheci era jornalista e era uma pessoa muito tímida muito reservada muito culta e eu aprendi muito com ela muito muito e depois são essas coisas que acontecem eu nunca escolhi um homem porque me dava jeito ou porque me convinha ou porque não as coisas acontecem acontecem e eu amei muito os meus homens eles portaram-se mal comigo e eu tive sempre a coragem de dizer rua desaparece-me daqui para fora não te quero mais eras uma mulher eras e és uma mulher de armas e muito decidida a esse nível sou uma mulher muito bem formada e eu não amereci as traições que eles me fizeram porque eu nunca os atraiçoei porque quando se ama não se atraiçoa mas geralmente vocês homens são muito livianos portanto eu pergunto umas vezes que vocês não sabem o que é verdadeiramente o amor porque quando se ama verdadeiramente não passa minimamente para a cabeça e para a cama pode-se qualificar ou quantificar qual foi a pior das traições não te digo foi do homem mais culto mais intelectual um deputado uma pessoa com grande lugar não sei o que isso custa-me muito passado dez anos porque fui eu que pedi o divórcio fui ter com uma amiga minha ouve lá ou Fátima tu por acaso continuaste a andar com a com o tal diz que continuei eu pergunto porquê que casou comigo porquê cama em mesa e roupa lavada e ele continuou a fazer as suas divinas então eles são sendo um intelectual isso faz-me lembrar um bocado Arthur Miller com a Marilyn Monroe não sei não sei se foi a mesma coisa o que é que eles viam em ti uma bonequinha que era engraçado ter conquistado e estar ali para o dispor não tenho a mínima ideia a única coisa que eu sei que eu amei muito os meus homens algumas foram paixões mesmo assolapadas assolapadas sim então quanto mais assolapada mais mais triste e mais revoltada vem o fim da história não sei dizer eu gostava muito de depois disso eu escrevi um papel em que eu dizia se o meu coração não bate ninguém me leva e nestes últimos vinte nestas últimas duas décadas alguém te tentou levar ou já estavas protegida não houve ninguém não houve ninguém que me tentou levar ninguém nem da pior maneira possível não muito respeito nunca houve nenhum que me faltasse o respeito só ninguém cruzava a linha não não nunca nunca grande respeito para a minha pessoa isso é extraordinário mas depois um dia estava num velório vejo entrar uma pessoa que eu não te posso dizer quem é e o meu coração eu comecei a escrever-lhe cartas escreve-lhe cartas escreve-lhe cartas e ele nunca me respondeu nunca me respondeu porque depois vim saber que era um homem casado e agora está a ocupar um grande cargo que nem te passa pela cabeça portanto era uma pessoa íntegra estás a ver? Foi o único que não deu que não deu filhos? Nada não não nem sequer houve contactos nem sequer houve fala nada absolutamente nada Foi uma paixão platónica Foi exatamente bravo foi uma paixão platónica quem diria extraordinária não é? Mas não é por acaso que o meu coração bata para aquela pessoa Ainda bate hoje? Não porque aquela pessoa de facto era uma grande pessoa estás a perceber com princípio com ética com moral Mas era casado Mas era casado foi por isso que nem sequer se dignou responder-me a uma carta Pronto Porque isso poderia dar uma abertura e poderia dar um mau entendimento Claro Claro Pessoa extraordinária Então ele conduziu bem a história Nunca nunca respondendo às avançadas Exatamente extraordinário Que grande homem O meu coração não se enganou que eu merecia um homem desses Claro Mas pronto O destino não quis O destino não quis Exatamente O que o destino não preparou para ti? Olha Eu digo-te uma coisa Eu hoje em dia acredito muito no destino Sabes Portanto todas as coisas negativas que me acontecem Penso Olha é o destino que me levou a isto Olha é o destino que me faz estar nesta situação Portanto tento manter paz E sentir-me bem comigo própria Porque esta coisa de viver sozinha Eu vivi 20 anos sozinha lá em Cabanas de Palmela Aqui continuo a viver sozinha Portanto eu tenho que ser uma grande mulher para me aguentar com esta situação Porquê que as grandes mulheres e sobretudo no meio artístico quase todas vivem sozinhas? Não é por terem enviuvado muitas vezes? Se calhar porque não conseguimos encontrar o homem certo Se calhar deve ser por isso Porque eu sempre disse se o meu coração não bate ninguém me leva E é assim É assim Tu ofereceste tudo aquilo que tinhas aos homens que amaste Sempre Nunca os atriçoei Sempre os amei Comida mesa e roupa lavada como a outra coisa Siga portanto portanto sempre maravilhosamente bem Nem os filhos serviram como orgamassa para manter unida esta Já viste isto Esta união Já viste Passa a redundância É o destino Cada um tem o seu destino Pronto Mas tenho três filhos maravilhosos porque foram três filhos desejados Eu sei Quando é que o meu primeiro filho foi gerado 27 de maio 68 em Madrid Numa visita que o Camilo me foi lá fazer e fiquei grávida Pelas contas Extraordinário Saber quando ficaste grávida daquele filho é uma coisa lindíssima Portanto os meus filhos foram desejados e tenho sorte e não é sorte tenho uma imensa admiração por eles porque nunca me pediram dinheiro e o Camilo tem negócios dele a Rosana é psicoterapeuta o Bruno é arquiteto Portanto fizeram pela vida nunca me pediram dinheiro Portanto eu tenho muita admiração por eles Porquê que agora nos últimos tempos tem havido uma certa fricção entre ti e pelo menos dois dos filhos o segundo e o terceiro O que é que acontece o que é que acontece é que vocês esquecem de mim Mas como assim não como se esquecem da mãe Ô mãe estás boa então vá um beijinho mãe tá obrigada tchau tchau Era o suficiente Mas não é isso Não é isso E eu gostava de saber o porquê porque eu os tratei sempre bem Ainda não tiveste oportunidade de falar com eles ou individualmente ou coletivamente Por exemplo quando o Bruno fez anos mandei-lhe uma mensagem muito bonita e depois não sei se fui eu que me telefonei ou fui eu que me telefonou meia dúzia de palavras e estou a andar Portanto não sei explicar o comportamento deles No entanto o Bruno mais novo escreveu uma mensagem ao Diogo Amaral com quem tiveste algumas picardias agora no Wells Kitchen da SIC em que dizia Olá eu sou o Bruno filho mais novo da IO e ela mereceu aquilo que teu filho lhe fizeste e foste o único que conseguiste entrar dentro da onda dela Ah é? Estás a ver? Ele preocupa-se em dar respostas nas redes sociais e não fala com a mãe Isto não dá para acreditar Pronto é assim Já fizeste alguma análise interior a perguntar o porquê das coisas? Bom eu disse se calhar devia ir a um psicólogo mas vou lá gastar dinheiro a um psicólogo não não vou portanto não consigo entender este comportamento mas seja como for eu o usámos profundamente e tenho uma imensa admiração por eles porque fizeram pela vida eles sabem eles fizeram pela vida nunca me pediram dinheiro pá é gente espetacular agora porquê que se comportam assim comigo porque bastava só um telefone amazinho e eu ficava já contente cada um é como é não sei Tens netos Oh pá isso é o grande tenho dois desgostos na minha vida uma é não ter netos e outra é o Parque Meier estar no estado em que está começamos então pelo primeiro não depende de ti depende aliás nenhum dos dois depende de ti mas nenhum deles se vai adiantando para te dar um neto o Camus disse o Mãe eu não tenho vocação para pai o Camus eu respeito perfeitamente essa opinião portanto não não o critico de maneira nenhuma agora o Bruno a Rossana também deve ter as suas razões para não terem filhos e o que eu tenho os desejei muito porque amava muito os homens com os quais tive os filhos pronto Tiveste quase uma neta adotiva nos Amigos Improváveis não é? Ai a Carolina estive com ela outro dia achei que é tão contente de a ver sim foi quase um sentimento como se fosse a minha neta assim era uma neta emprestada é uma neta emprestada foi muito bonito eu gosto muito dela sim mas foi uma coisa para a qual não estavas preparada nada a Júlia de repente apareceu na Carolina não queria acreditar fiquei tão contente até me ver as lágrimas aos olhos e essa relação com uma miúda ela tem quantos anos? não sei 22 23 não sei o que no tempo em que o programa durou e em que estiveste com ela ela viveu na tua casa sim foi mesmo a neta que faltava lá aquela companheiazinha que sentias falta oh pá eu adorei pá adorei e depois ela uma vez fez um doce que amou aquilo tudo e até pá não te deste conta que amaste aquilo tudo portanto eu tinha mesmo uma relação sabes o que é como se fosse avó ou neta portanto dei-me muito bem com ela e a alegria que me deu outro dia no programa da Júlia ela apareceu pá depois fui jantar a casa dela ela convidou-me a jantar a casa dela e depois trouxe-me para casa portanto são aquelas coisas bonitas que nos acontecem na vida e aquele dia eu fui tão feliz aquele dia eu fui tão feliz que a Júlia não me sentia há tanto tempo tão feliz desculpa nada pode-se chorar de tristeza e é muito mais bonito quando se chora de felicidade tu não tens entre os teus amigos malta que tem ou que tem idade para ser pais ou netos com quem possas transmitir os teus conhecimentos não não te sei dizer sinceramente não sei não sei a única coisa que eu sei que tenho muitos muitos portugueses que me amam que têm uma grande admiração por mim encontro na rua sem maquilhagem despenteada não sei o que ou eu a Polónia ai eu gosto tanto da senhora você é uma mulher extraordinária portanto tenho tantas demonstrações de afeto que eu fico parva percebes afinal as pessoas conseguem apanhar naquilo que eu faço na televisão não sei o que quem verdadeiramente eu sou porque eu sou de facto uma boa pessoa tens medo de ser esquecida se não apareces não não tenho medo existe aquele ditado quem não aparece esquece não tenho a mínima preocupação nisso por uma sempre razão porque eu já fiz tanto já fiz tanto na minha vida eu tenho 78 anos portanto estou cheia a única coisa que eu te digo está-me engasgada de eu não ter conseguido gravar poemas na minha vida essa é a única coisa que está engasgada o resto sinto-me absolutamente bem há pouco que falaste também no Parque Maiar que é um dos teus outros desgostos ouve lá o Parque Maiar tinha quatro teatros ABC Variedades Maria Vitória Variedades e Capitólio e tinha oito teatros oito restaurantes oito restaurantes aquilo quando era o fim de semana fervilhava e agora reconstruíram-me o Variedades reconstruíram-me o Capitólio que é uma merda não tem nada a ver com aquilo que era não consigo ver aquilo faz-me mal ao coração não sei dizer pronto porque a minha carreira de fato começou no Parque Maiar e eu tenho uma forte ligação com o Parque Maiar e agora porque é que não voltar a limpar mas deixar a fechada como é que era do Variedades do Capitólio como era como era agora é outra merda qualquer que não se sabe o que aquilo é pronto aliás disseram-me que imagina que o Variedade fica com 300 lugares portanto o do Maria Vitória podiam trasladar para o Variedades enquanto arranjava o Maria Vitória disse não posso então só tem 300 lugares o que é que andaram a fazer aqui? Ia perder o empresário Helder Freire Costa ia perder todos os outros lugares que o Maria Vitória tem a mais que o Capitólio o Helder Freire é uma pessoa que merece uma medalha do governo português porque o que tem feito para o teatro é uma coisa incrível é o único teatro que nunca fechou sempre trabalhou sempre trabalhou sempre trabalhou pronto portanto aquilo merece tudo e mais alguma coisa reconhecimento reconhecimento o Maria Vitória existe há 100 anos que está a trabalhar ali e o Helder Freire 101 101 olha agora já estamos no 101 portanto ele merecia ser reconhecido o grande trabalho que tem feito e tu a nível por exemplo da presidência da república recebeste alguma vez uma comenda ou não? também não ai agora ia dizer umas nerd podes dizer olha eu vou te dizer uma coisa eu gosto muito do Marcelo Rebelo de Sousa eu gosto muito do António Costa eu acho que eles estão a portar muito bem Portugal é um país que está bem governado há merdas há merdas em todo lado mas seja como for é um grande presidente da república para mim é pronto acabou e o António Costa é também trabalha muito bem conheço o António Costa já há muitos anos é uma pessoa íntegra é uma pessoa que ninguém consegue corromper de maneira nenhuma portanto eu fico muito contente estou muito contente com essas duas pessoas que estão à frente da política mas não me respondeste o presidente alguma vez te otorgou alguma medalha ou alguma comenda uma merda não eu vou dizer ninguém se calhar nos teus 80 anos alguém se vai lembrar deixa ver quem é que faz 80 anos este ano olha o único prémio que eu tive foi com o meu livro Os Doces daí pronto não tive mais problema mas isso para uma vida toda não chega pois não eu acho que como uma mulher de origem italiana que escolheu Portugal para viver aqui mas não dizendo-se imigrante hoje em dia não que disparate Portugal é o meu país mas espera ali eu tenho duas culturas eu vejo dois telejornais o telejornal italiano e o telejornal português portanto eu não me esqueço que eu sou de origem italiana tenho duas culturas dentro de mim então tens uma primeira ministra a Meloni a Meloni que se divorciou em pleno mandato ah é isso eu não sabia ah pois o marido traiu-a isso parece isso parece a tua história parece a tua história ela anunciou em pleno mandato vou-me divorciar deste senhor porque o senhor traiu-me os homens não têm juízo não é pode-se portanto português italiana é tudo a mesma coisa sim 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 é tudo frio comendo o saco é isso? bom eu não consigo entender porque mas espera lá hoje em dia depois de haver a pílula as mulheres também são levianas ouviste? mas acho que no caso dela não tanto quanto publicamente as mulheres também são levianas mas eu não consigo entender se tu amas uma pessoa porque é que tu vais para a cama com o outro não consigo entender isso portanto não existe o verdadeiro afeto 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 é a coisa mais importante do mundo ouve o que eu te digo não te esqueças sim o afeto é a coisa mais importante do mundo quando existe afeto não existe traições não lhe passa a mim nunca me passou pela cabeça a traiçoar as minhas olha eu tenho sido uma mulher valente não sei como é que eu tenho aguentado as minhas histórias sem cair para o lado porque é que não escreves um romance sobre isso? não sei escrever tenho memória tenho aí manda escrever por outros tenho aí eu tenho o right ghost portanto tu ditas e alguém escreve tenho um livro publicado como é que é uma agredoce do sim do Carlos Quintas que eu gostei muito vocês foram lá uns dois gostei muito o meu programa numa outra fase e foi divertidíssimo essa missão gostar gostei muito ele escreveu muito bem está no youtube sim mas isso conta parte da história olha não sei não porque eu lembro-me que eu disse o Carlos Quintas vai contar as minhas coisas positivas e as minhas coisas negativas e eu lembro-me que eu li o livro quatro vezes isto significa que eu gostei muito e de facto o Carlos Quintas fez um bom trabalho eu de escrever nem pense tenho aí um caderno em que eu escrevo todas as coisas que me passam pela cabeça os pensamentos aquilo que me aconteceu aquilo não sei o que tenho as coisas todas escritas ali mas não me passa minimamente pela cabeça escrever um livro e passa-te pela cabeça voltares ao teatro sim tipo uma despedida sim sim mas sem ser sozinha com o Carlos Quintas por exemplo eu para mim o teatro é a minha casa sabes quando me estriei em Roma no ridotto de Lisel eu tinha os meus 18 anos antes de entrar em cena o meu coração andava 120 e depois entrava em cena e apesar de ter a escola o centro experimental de cinematografia que me ensinaram a falar perfeitamente o italiano a colocar a voz e não sei o que um cagaço era de tal maneira que a minha voz não passava da segunda fila hoje em dia não é assim hoje em dia o palco é a minha casa portanto em qualquer palco onde eu esteja a última pessoa que está ali ouve a minha voz porque tenho boa dicção porque estudei para isso e projeção e projeção e hoje em dia fui ver um espetáculo de teatro e estava na quarta fila e aquelas duas meninas não as percebia quer dizer fazem telenovelas e continuam com o tom da telenovela se calhar o problema não é delas mas é do encenador exatamente também concordo contigo mas era um desejo final para a tua carreira ou não? não eu ouve eu estou muito contente por tudo aquilo que eu tenho feito eu já te disse a única coisa que tenho engasgada é o poemas na minha vida mas isso tens de ultrapassar não vou ultrapassar nunca nunca porque é um espetáculo de uma categoria fora de série estás a perceber? não é justo não é justo o que me fizeram aquele espetáculo se ficasse gravado era o meu testamento estás a perceber? não era preciso fazer-me nada é o meu testamento poemas em italiano em umbro em romano em napolitano em português o que é que era mais? está lá tudo está lá tudo esse é o meu testamento artístico e infelizmente está-me aqui atravessado olha em 2023 o teu highlight o teu momento de volta foi o o regresso à televisão com o Hell's Kitchen com o chefe Liu Bomir ele também te está atravessado ou nem por isso? adora-se fala-me dessa experiência adoro adoro sabes porquê adoro o Liu Bomir que se calhar não digo mas continuo a dizer mal o nome dele porque além de ser um homem competentíssimo sabe da cozinha a potes tem um sentido de humor que nunca mais acaba e para mim uma pessoa que tem sentido de humor tem uma inteligência superior portanto eu dei-me muito bem com ele tu sentes alguma identificação com ele por ele também ser imigrante? não não tem nada a ver com isso aliás ele fala e por ele ter sofrido bastante não houve ele fala português mas é perfeito eu nem sabia de que país era nada só que eu de facto dei-me muito bem e tive imensa pena imensa pena mesmo só consegui gravar dois programas porque a saúde não me permitiu gravar o resto e ficaram muitas horas em pé seis horas em pé não aguento não aguento alguma daquelas coisas que nós vimos foi encenada ou não? ou foi tudo espontâneo? não, não, não foi tudo espontâneo tudo espontâneo eu quando vi o Jumir fazer cinco pratos em três penadas é bem inacreditável este gajo foge impressionante e depois ele mandou fazer a carbonara imagina a carbonara o pá quer dizer a carbonara se calhar a carbonara a maneira dele mas isso é que é outra coisa eu fiz a carbonara em três penadas porque é um dos pratos mais típicos de Itália quem é que não sabe fazer a carbonara a carbonara e a pizza não é? não não tem nada a ver com a pizza não e é pizza a pizza é pizza saber muito para fazer uma pizza como deve ser não portanto eu fiz a carbonara tacataca já está aqui a carbonara oh é preciso daqui uma hora e meia ai a merda então o que é que eu faço vou fazer outra vez uma hora e meia depois em que ele já está deslaçado nada eu estava frio embora a carbonara vem dos carvoeiros não são aqueles que trabalhavam o carvão portanto, levavam da casa já essa comida feita portanto, é uma comida que também se pode comer fria tu tiveste umas picardias muito engraçadas com o Diogo Amaral tu alguma vez fora da antena pensaste ou alguma vez refletiste que podes vir a fazer uma peça com ele não, mas porquê? as vossas gerações as vossas maneiras de pensar e de agir e de atuar, são muito diferentes por isso são tão complementares olha meu querido, eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade, como de costume e eu digo todos os dias, poemas estou sempre sempre, poemas em particular do Jorge de Sena do António Gideão para treinar a memória então diz-me um pequenino consegues-me dizer um pequenino? para ser grande ser inteiro nada teu exagera ou exclui ser todo em cada coisa põe quanto és no mínimo que fazes assim em cada lago a lua toda brilha porque alta porque alta vive Fernando Pessoa Fernando Pessoa portanto eu digo poesia exatamente para treinar a memória mas eu não sei se me convidassem a fazer uma comédia ou uma coisa qualquer não sei o tempo que levaria a decorar as coisas mas sempre há o in here ou seja, aqueles escutadores sim, sim, sim exatamente eu sei que há dia umas atrizes e uns atores que já usam isso já usam lá o Ser Raposo usa isso e tem 60 anos quer dizer não é e não esconde não esconde não é segredo para ninguém extraordinário ele não consegue decorar não consegue decorar ou tem preguiça ou tem tanta coisa para fazê-lo e ele é absolutamente brilhante digo isto várias vezes extraordinário eu gosto muito dele olha e por falar nisso a casa do artista não é algo em que penses se te começarem a sentir as forças se faltarem esforças cala-te acabou acabou não te digo não te deixo acabar esta frase gosto muito da casa do artista colaboro muito com eles as cotas estão em dia acabou faz outra pergunta outra pergunta alguém te disse e para terminar eu como te amo não é possível não é possível avere tra le braccia tanta felicidade era da Gigiola Cinquete repara que eu não disse Dio eu disse eu tão crindo alguma vez alguém te disse isto eu como te amo mas é italiano não era em português eu como te amo acho que sim acho que várias pessoas já me disseram isso felizmente também para mim não do ponto de vista sentimental digamos assim não me sinto frustrada por uma simples razão como já te disse se o meu coração não bate ninguém me leva portanto não pronto é o destino é o destino estás a perceber meu querido mas contra isso não há nada a fazer de resto eu ia te fazer um agradecimento a italiano grazie mille mas neste caso faço grazie due mille grazie due mille due mille não existe não existe não existe mas é aquilo que eu te agradeço pelo facto de teres estado connosco e a partilhar esta a tua intimidade e a tua força de vontade que espero que não fico por aqui agradeço que regressas ao teatro isso é que seria bom olha eu agradeço-te imenso a entrevista que tu me fizeste porque és um grande jornalista obrigado e vamos ficar por aqui tchau tá bem obrigada muito obrigada tchau como se diz em italiano tchau arrivederci tchau ah sente a última coisa importantíssima tu sabes que Portugal é o único país no mundo que se despede aos beijinhos 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 e em italiano o tchau tanto dá tanto dá para abrir como para fechar uma conversa Portugal é o único país que se despede aos beijinhos pá como é que se faz a não amar este país diz lá tchau 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 tchau